E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Vamos aí, aqui em Rio Grande do Sul, passando a Serra de São Marcos. A serrinha aqui é embaçada, hein? Passando a moralzinha, de curva, estreitinha. Mal desce um caminhão do lado do outro aqui. Aí a gente pega de um lado, mas do outro lado é uma precipice. Mas é bonita, é bonita. Passando em cima de uma pontezinha lá embaixo ali. Ela é perigosa, mas é bonita. Passando em cima de uma pontezinha, 40 por hora, 45. Passando. Olha o lameirão aí, brilhando, olha, o da frente aí. Aí sim, interna, olha, brilhando. Vai ser na moralzinha, é cheio de pedra do lado, tá vendo? Olha só. O lado é cheio de pedra e do outro é o precipício danado aqui. Vai ser na moralzinha, vai não ter perigo. Serra de São Marcos e o Rio Grande do Sul. 35 por hora, 40. A gente com uma fechada aqui também, olha. Não pode vacilar não, quer que sim, mas sim. Olha aí o corvinho fechado aí. É estreito aí, né? Dá pra vocês verem o precipício aqui do ar, não é? Tá doido. Dá pra ver até a outra parte da pista, do outro lado, lá do... Já vamos passar em cima da ponte, ali em cima do riozinho, na hora. Tem parte aqui que é bem estreito mesmo, olha, escorrendo água da pedra aí, olha que da hora. Tá vendo? Tá escorrendo água. Olha essa, olha esse cotovelo aqui, nem curva, é uma cotovelo. Só segurando aqui no freio motor aqui, na moralzinha. 30 por hora. Olha. Nossa, ali em cima do rio aqui. Só que lá na frente tem outra ponte, que é da hora também. Esse câniby troca aí na frente, tá com a melhor pôr cana, ó. Não tem. Tá com a melhor ponte, né? Placa. Placa já fala, né? O cotovelo aqui. Toda uma moralzinha. A serra de São Marcos é bonita pra caramba aqui, mas também é perigosa pra caramba. Vai ser bonitão, essa serra aqui, dar uma seguradinha no freio motor, sai disso, 35 por hora, 40, sai disso, o tempo todo. 18 graus agora, tá meio friozinho, olha. Dá uma chicadinha de leve aqui, não é tão curto, mas dá pra dar uma chicadinha de leve. Deixa eu mostrar, derrubando as telhas na estrada, olha aí um pedaço da telha aqui. Dá pra dar uma chicadinha. KM 94, BR-116, Rio Grande do Sul, Serra de São Marcos. Depois de vacaria ali. Olha só o subir. Como é estreito aqui, se liga do outro lado também. Vai ser certinho aqui. É um subindo e um descendo certinho. Como eu falei, as pedras de um lado e do outro lado é os precipícios. Vem. Agora eu já vou tentar segurar de novo. Descida, curva. Escurvinha. Não dá pra vocês verem. É lá da toada da Serra Pista, né? Não dá. Porque não tem carro passando. Vocês vão perceber lá. Olha o precipício que é lá embaixo. Passaram a ponte lá e lá. Ali na frente é a ponte que eu falei. Não dá pra vocês verem. As pedras escorrem no ar, velho. Olha a água no chão. Não dá pra vocês verem. Fazendo um trânsitozinho aqui atrás, mas não tem jeito. Não tem jeito. Fazer o que? Olha a placa aí. Quarenta por hora. Isso que a gente tá trinta, trinta e cinco por hora, hein? É. Não dá não. Olha lá a água elas correm ali. Que da hora, né? Olha a pontezinha aí. Olha o rio lá embaixo. Não dá pra vocês verem. O celular tá no suporte. Não dá pra vocês verem. É bonita aqui essa parte aqui do rio passando aqui embaixo. Olha os pedrão aí na frente. Do meu aliado. Escorrendo lá. Olha que da hora, né? E o rio vai acompanhando aqui do lado. Olha lá. Vocês viram um pedacinho do rio ali? Vocês viram? Eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando. Um pedacinho aqui da pista. Eu vou acompanhando. Da serra aqui, né? Eu vou acompanhando. Tipo todas as pedras escorrendo água ali. Eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando o rio. 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 Apa? Ristorantezinho, negócio pra comprar mel, as coisas. Está vendo? Gostão de turista pra cá, né? Vai dar uma paradinha ali. Descança, compra alguma coisinha. Admirar paisagem, irmirar o rio, né? É. Estamos subindo a serra agora É, sobe, desce Vamos ver se vai dar, né? A gente vê a carreta descendo, babando ali a faixa e vamos ver se elas conseguem Olha que boa Top, escane a rosa ali, na meirão por cães, lanterna, tomou um banho, na hora que ele escanei É, estamos aí na serra de São Marcos, Rio Grande do Sul Toma água nas pedras aí E eu pensei que ia estar chovendo, tudo é só ainda Olha que água escorrendo as pedras aí no chão, olha E tal, né? Olha uns pedronos vindo pra pista, vocês vêm? As pontas das pedras ali, já é estreito ainda com essas pedras aí Deixa eu gostar pra cá, pros carrinhos passarem aqui Bora, porra Agora que é estreito aqui, já vamos voltar pra lá Bora, bora Vai mais um, vai, vai mais um, bora Bonita serra aqui, né? Eu tô sem Esse curvinho Esse curvinho é daquele jeito Tem um precipício do outro lado aqui Isso É, é, é A gente está acabando já, sério. Passar aqui de noite para quem não conhece, é embaçado, hein? Quem não conhece passar aqui de noite, pronto. Mais um lugarzinho para comprar uma coisa aí, pousadinho. Vamos aí subir na serra. A corvinha e as pedras. Curva em cima de curva. E continua a ficar com a estrada. A corvinha e as pedras. A curva é arrecadinha, a estrada com a estrada. É tudo por vir a fechar. A estrada com a estrada com a estrada. Deixa eu ver se dá tempo de passar a querer empolgar ele. Vai lá, não come faixa não, ajuda ele também. Outra coisa que é bonita aqui em São Marcos são as casinhas aqui. Uma é mais bonita que a outra aqui também. As casinhas são arcos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra frente que vocês vão ver mais casinhas ali. Curva acentuada a 100 metros. O torreiro aqui é curva. Vai devagar não, silêncio. Vai ficar no meio do mato. Vamos lá pra frente. Vai ficar um vídeo muito grande. O vídeo grande... O vídeo grande enjura. Vou vir pra gente. Vou vir aqui. Vai ficar botando. Deixa eu ver onde eu estou. Vai demorar um pouco. Vai ver. Vou finalizar o vídeo aqui. Obrigado por ter sido o vídeo. Passando para vocês aí a Serra de São Marcos, do Porto Sul. Serra bonita e perigosa também. Quer ver. Beleza? Uma vez eu vou filmar aqui a cidadezinha para vocês verem as casinhas de hoje. Tá bom? Valeu! Obrigado e até os próximos vídeos aí. E se inscreva no canal e deixa o like. Beleza? Falou!